Olá a todos e muito bem vindos para o vídeo de hoje, que eu estou mesmo super hiper mega entusiasmada para o vídeo de hoje, porque... Como vocês já puderam ter visto pelo título, eu vou-vos mostrar uma espécie de um haul da Maquilália A Maquilália contactou-me e perguntou se eu queria receber alguns meninos para divulgar o site aqui no meu canal e também para ficar a conhecer alguns dos produtos que eles vendem na lojinha deles Mas é o seguinte, quem subscreve este canal há muito tempo sabe que eu faço compras na Maquilália há anos Tipo, há imenso tempo e o facto de uma marca barra loja que eu gosto tanto ter visto o meu trabalho, ter reconhecido o meu trabalho e pensar, ok, vamos apostar nesta pessoa e ter entrado em contato comigo para me quererem mandar meninos É tipo, oh my Jesus Lord Para quem não me costuma ouvir falar da Maquilália, a Maquilália é um site online espanhol que basicamente vende um monte de marcas Tanto marcas que se vendem cá em Portugal, como marcas que vocês só conseguem encontrar no estrangeiro Mas por norma as marcas que se vendem cá em Portugal no site são muito mais baratas do que comprando fisicamente cá Não correm o risco que a vossa encomenda fique presa na alfândega porque é literalmente uma lojinha espanhola Portanto, não há problema nenhum com essas coisas e se vocês gastarem mais de 20€ na vossa encomenda não pagam portes e a vossa encomenda chega cá tipo entre 24 horas a 72 horas acho eu Eles pediram para eu lhes enviar uma listinha para eles terem mais ou menos uma noção dos meus gostos e das minhas preferências Primeiramente eu recebi um bálsamo hidratante desta marca aqui que é a Balmy Eu já ouço falar desta marca há imenso tempo, eu vejo-a pela Maquilália desde que comecei a fazer compras lá E confesso que é daqueles produtos que eu tenho imensa corajidade de experimentar mas nunca compro So, yeah Este bálsamo hidratante é bastante acessível, ele deve ser tipo 1€ e tal, 2€ e tal no máximo É um cubo super querido e depois tem um produtinho lá no meio como se fosse uma espécie de uma caixinha Este aqui é no cheirinho Raspberry e eu recebi esta encomenda ontem de manhã e eu ontem o dia todo e hoje Eu tenho andado a usar isto como uma louca, tenho estado a gostar imenso 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 deste hidratante labial O próximo produtinho que eles me enviaram é lindo só de olhar para ele, tipo só Eles mandaram-me, ok, primeiro que tudo isto é a caixa exterior de cartão e já é linda Esta aqui é a Strobe Lighting 3 Strobe Highlighter Palette da Makeup Revolution Olhem, tipo nem dá para ver Ela é rose gold, super refletiva, parece literalmente um espelho E depois é preta deste lado, mas é tão linda, tão linda, tão linda Tem bruto espelho como vocês podem ver E aqui estão os 3 iluminadores Tem um iluminador assim mais branquinho, azulado, tem um amarelo e depois tem um assim mais rosinha Mal posso esperar por experimentar esta paletinha e vai ser um ótimo produto para quando for fazer maquilagem a outras pessoas Porque assim tem vários tons de iluminador e posso misturar para encontrar o tom perfeito para a pessoa que estiver a maquilhar A próxima coisinha que eles me enviaram foi uma paleta de sombras da I Heart Makeup Esta aqui é a Chocolate Vice Para quem não sabe, a I Heart Makeup e a Makeup Revolution são muito conhecidas por fazer dupes de maquilhagens acima às caras Especialmente as paletas da Urban Decay e as paletas da Too Faced Eu não tinha ouvido falar desta paleta antes e tem cores lindíssimas E eu estou-me a questionar se isto será um dupe para a Sweet Peach da Too Faced É estranho porque o exterior da paleta é uma barra de chocolate e a Sweet Peach não está nada a ver com o chocolate Mas estas cores estão... qualquer coisa com estas cores está-me a fazer imenso lembrar a minha Sweet Peach Também tem um esporte gigante como vocês podem ver, tem tons lindíssimos, tem tons mate, cores de iluminação, tem pops de cor, rosinhas Tem aqui cores que são super, hiper, mega pigmentadas Agora vou-vos mostrar as coisinhas que estavam especificamente na lista que eu lhes mandei A primeira é uma máscara facial Ela chama-se I'm Real Moisturizing Sheet Mask de Aloe Vera Ela é de Aloe Vera, eu já tinha visto esta máscara na Sephora Eu sinto que ela na Sephora é muito mais cara do que na Maquillel Eu acho que ela na Maquillel... Maquinalia? What the fuck? Eu sinto que ela na Maquillel custa tipo 1,5€ ou 1,99€ e eu acho que na Sephora ela é mais cara Mas pronto, é uma Sheet Mask hidratante e é da Tony Moly que é uma marca coreana que se vende na Sephora, por exemplo De seguida recebi um pincel da Zuiva, eu adoro de morte a Zuiva São pincéis muito bons e dá-me pena eles terem subido de preço Porque pincéis que eu comprei anteriormente a 6,99€ agora estão a 10,99€ ou 9,99€ e em todo o lado Eu ainda não encontrei um único sítio em que os pincéis da Zuiva estejam ao mesmo preço Mas pronto, foi bom enquanto durou Mas basicamente eu precisava de um pincel super de detalhe que desse para fazer detalhes Mas que desse também para compactar sombra na pálpebra Porque eu gosto muito da sombra super intensa na pálpebra E claro que temos de ter um bom pincel de packing, entre aspas, para isso Eu estive à procura de várias e eu encontrei o 237 Detail Shader da Zuiva Ele é super pequenino, super detalhado e eu usei para fazer esta maquilagem E ele resulta muito bem para o propósito que eu queria dele Portanto, ele também deve custar 9,99€ Ok, e a última coisa que a Maquilalian me mandou Eu ainda estou tipo, oh meu Deus É o meu primeiro batom líquido do Jeffree Star Quando eu nos mandei a lista eu sabia que eles não me iam mandar todos os produtos daquela lista Ou nem sequer sabia a quantidade de produtos que eles me iam mandar daquela lista Então eu disse especificamente se vocês só me forem mandar um único produtinho desta lista Eu gostava mesmo muito, 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 muito do fundo do meu coração De experimentar o batom do Jeffree Star Mas eu acabo por escolher a cor Celebrity Scan Que é tipo o básico nude Era impossível a Catarina não escolher um nude Oh meu Deus, olhem esta Olhem esta beleza A embalagem é lindíssima E eu tenho o meu primeiro batom líquido do Jeffree Star You know, it's here, in my hands Ele é na cor Celebrity Scan Que é um nude Oh my God A embalagem é lindíssima Com esta tampa rosa choque E com estrelas rose gold E também com o nome do Jeffree Star E do batom em rose gold E eu estou... Não posso esperar por experimentá-lo Ainda não experimentei Ainda não experimentei na minha boca Só fiz swatches Oh meu Deus, é o meu primeiro batom do Jeffree Star E foi a Maquilália que me ofereceu E isto ainda é mais especial Muito obrigada do fundo do coração à Maquilália Este casaco está a me dar calor Eu não sei porque é que gostei Mas pronto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste pequeno haul da Maquilália Eu vou deixar o link do site da Maquilália aqui em baixo E o link também de todas as coisas que eles me enviaram Caso vocês queiram algum produto específico Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Deem uma vista de adores na Maquilália Porque uma pessoa perde-se completamente lá Aquilo é um mundo E já Deixem lá que se gostaram Subscrevam aqui em baixo para mais vídeos As minhas redes sociais estão todas ali em baixo na caixa em descrição Um beijinho enorme E vemo-nos no próximo vídeo Tchau Ai meu Deus, tanta almofadita Oh, it's a puppy in a sweater Guys, look at this shit It's a puppy in a sweater Look at it Oh, look at the puppy in the sweater I can't I fucking get it Oh, eh, ee, oh, 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 ah, oh, ee Oh, 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 oh Obrigado.